Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Jennifer Bárbara E hoje, depois de um ano sem cortar o meu cabelo Resolvi vir aqui cortar ele com vocês Vim dar aqui uma paradinha nas pontas deles Que tá precisando, gente Eu passo assim, ó E sinto, sabe, o cabelo repuxando assim nessa parte Então, por isso, hoje eu resolvi vir cortar o meu cabelo com vocês Tô aqui sem make, sem nada Então não se assustem com a minha cara desse jeito, tá? Eu evitei muito chegar esse momento de cortar o cabelo Porque eu me tornei uma pessoa anti-tesoura Anti-corte de cabelo Porque a minha fase de cortar o cabelo direto já passou, né? Que foi num tempo de transição Que eu queria muito tirar as pontas lisas E aí eu tava todo mês cortando meu cabelo Pra quem não sabe, sim, passei pela transição Meu cabelo é um ondulado 2ABC Ele tem todas as curvaturas Em cima aqui ele já é um ondulado, esse lado ele já é um ondulado mais 2C Esse lado ele é um ondulado 2B E aqui embaixo ele já é um ondulado 2A Então ele é toda a curvatura do ondulado E aí eu passei pela transição, finalizei a minha transição há um ano atrás Vou deixar aqui nos cards pra quem não viu e lá ver E agora o meu penúltimo vídeo, né? Antes desse eu mostrei o tamanho do meu cabelo O comprimento que ele tá depois de um ano de ter feito o BC Vou deixar aqui nos cards também pra quem não viu Ver o meu cabelo Então vamos lá cortar esse cabelo Mas antes deixa aqui a curtida de vocês Se inscrevam no canal e ativem o sininho Pra vocês receberem notificação quando chegava de novo aqui Eu posto vídeo toda quarta e sexta-feira Quarta-feira, 3 horas da tarde E sexta-feira, 4 horas da tarde Também me sigam lá nas minhas redes sociais E meu Instagram é jenniferbarbarunderline E o TikTok jenniferbarbarunderline Agora vamos lá, né? Roda a vinheta! Gente, não vou mentir que eu tô com uma certa peninha de cortar o cabelo Porque ele tá bem grandinho, né? Ele já tá assim, bem grandinho Aí eu tô num projeto Rapunzel E aí o que é que eu vou fazer? Vou tacar tesoura nesse cabelo Só que o cabelo precisa, né, gente? De tá aí recebendo um corte O corte do meu cabelo Ele é um long bob com camada E aí como é que eu vou conseguir fazer esse corte eu sozinha? Não vai dar, né? Porque pra mim manter esse corte Que é o corte que eu mais amo, gente Eu amo demais esse corte long bob E pra mim manter esse corte Eu teria que fazer o coque aqui Prender o cabelo aqui E cortar aqui, né? E aí quando soltasse aqui estaria mais curto E aqui na frente estaria mais comprido Só que eu sozinha não tem como eu fazer esse corte Não vai rolar Então o que vai acontecer aqui É que vamos dar uma mudada num corte do cabelo Creio eu, né? Que não vai mais ficar com essa ponta Que ele tem aqui, ó Essa parte aqui dele é maior E aqui é menor E aí eu também pensei em separar o meu cabelo aqui Dividir ele, essa mecha aqui que é mais curta E essa mecha aqui que é menor Que é maior no caso E aí eu cortaria primeiro essa E aqui eu cortaria um pouquinho maior Vocês estão entendendo? Só que aí eu fiquei com medo de ficar, sabe? Um degrau Não ficar um corte muito bem feito Então vou preferir fazer um corte mesmo Mais comum Que foi um dos cortes que eu achei aqui Que eu olhei Que foi o corte Butter Butterfly Recurt Acho que é esse o nome Butterfly Recurt Que é o corte de borboleta E aí eu resolvi fazer ele Que é um corte mais comum Que é assim Você vai Vou pentear o meu cabelo Antigamente A gente cortava o cabelo Jogando todo de um pra frente, né? E aí quando descia O cabelo tava no mesmo comprimento Só que com camada Mas aí eu vi esse corte Porque a parte do meu cabelo Aqui de trás Ele tá mais curta Então não ia conseguir Prender o cabelo todo aqui na frente Porque aqui atrás Ele ia ficar todo se soltando E aí não ia dar certo Esse corte E aí eu encontrei Esse Butterfly Recurt Não sei nem como é que fala Mas é isso daí mesmo E aí eu vou aqui Dividir o meu cabelo Não tá assim Totalmente no meio não Vou dividir ele bem aqui Nessa parte da orelha Vou tentar deixar ele O mais dividido possível Pra gente poder Dar essa camada pro cabelo Acho que aqui tá Bem no meio Creio eu Vou aqui ajustando Não, acho que eu vou botar Mais pra trás um pouquinho Que tem que ser bem de trás Da orelha Que foi como eu vi A menina fazendo No cabelo dela Separei aqui Nessa parte Essa parte aqui Eu vou prender atrás E essa parte aqui É o que eu vou prender na frente Aqui na frente A gente vai fazer Um rabo de cavalo Um rabo de cavalo É, um rabo de cavalo Aqui na frente E com essa parte aqui A gente vai fazer Um rabo de cavalo Aqui atrás Creio eu Que aqui na minha visão Tá bem dividido Dividi aqui até A parte de trás da orelha E esse lado aqui também Creio eu que aqui também Esteja bem certinho A gente tem que procurar Deixar o mais certinho Possível Pra as camadas Ficarem bem igualzinhas Não ficar um lado Com mais camadas E o outro com menos Aqui em cima É que eu não tô conseguindo Ter muita noção De como tá Eu acho que aqui Não tá tão dividida Então eu vou vir aqui Tentando ajustar Pra deixar o mais igual Possível Possível mesmo Gente Pra não ter nenhum erro Nada E aqui ó Eu vou pentear O meu cabelo Peguei um pente mais fino Pra gente conseguir Puxar bem esse cabelo Por isso que ele está molhado Normalmente as pessoas Preferem cortar o cabelo Ondulado Cacheado Seco Mas eu prefiro Cortar assim Molhado Porque aí eu vou conseguir Puxar todo o cabelo E vou conseguir cortar Todas as pontinhas Como ele tá em camada Ficaria muito ruim Em conseguir cortar ele Seco Então assim eu sinto Que eu vou conseguir Dar uma puxada Do meu cabelo E aí esse corte Como você vai fazer Você pode colocar O rabo de cavalo Bem aqui Mais aqui na frente Ou pode colocar ele Mais aqui em cima Eu não sei qual a diferença Que dá Mas eu vi o povo fazendo Com o corte Mais aqui embaixo Mesmo E mais em cima Então não sei se dá Alguma diferença Se muda Em alguma coisa Na camada Ó aqui eu já prendi O meu rabo de cavalo Aqui na frente Prendi ele um pouquinho alto Não prendi tão Aqui embaixo não E agora eu vou prender O meu rabo de cavalo Aqui Aqui eu não sei Como é que eu vou conseguir Prender Porque o que eu vi As pessoas faziam Com o cabelo maior Tinha um cabelo maior Pra fazer esse corte E prendiam o cabelo Bem mais em cima Então não sei se eu vou conseguir Prender o meu cabelo Tão em cima Como o que eu vi Por conta da parte De baixo do meu cabelo Tá menor Mas vamos ver Se vai dar certo Como ele tá molhado A gente consegue Puxar bem mais o cabelo Ó consegui pegar bem Meu cabelo Ainda prendi Num coque Bem mais alto Né ó Deu aqui Uma prendida Bem alta E tá tudo preso Não soltou aqui Então já tô sentindo Que vai cortar Todo o cabelo E aí agora Eu vou pegar uma liguinha Pra gente prender aqui A pontinha E a gente cortar A mesma quantidade Que eu cortar aqui Eu vou cortar aqui atrás Então pra mim poder marcar E ter uma noção Da quantidade Que eu vou pegar Pra cortar meu cabelo E não errar de jeito nenhum Eu vou prender com a liguinha Tá Eu medi quantos dedos Eu queria cortar Medi quatro dedos E prendi com a liguinha E aí atrás Eu fiz a mesma coisa Medi os quatro dedos Prendi com a liguinha E vim ajustando a liguinha Pra ficar o tamanho certo Pintiei bastante Pra conseguir deixar-se bem retinho E não soltar o cabelo Prendi essa parte aqui E vou cortar aqui Abaixo da liguinha E o mais legal desse corte É que ele não tira O comprimento assim Do cabelo Ele dá mais camada Pro cabelo Mas o cabelo Ele continua No mesmo comprimento Eu sei disso Porque eu já cortei Meu cabelo todo Assim pra frente Só que assim Pra trás Eu não tenho muita noção Como é que vai ficar Mas disseram também Que não tira o comprimento Então eu vou na fé Mas eu vou tirar também Um pouquinho do comprimento Do meu cabelo Não vou fazer só esse corte Não Aqui ó Dá pra ver que tá soltando A parte mais curta Tá soltando Então eu não tenho o que fazer Vou focar mais mesmo Nessa pontinha aqui Não sei se eu tô mostrando Pra conseguir mostrar Mas tá bem feinha Vocês tão vendo Como tá uma ponta Bem feinha Bem fragilizada Então eu vou fazer o primeiro corte Ai meu Deus Gente eu tô com pena Não vou mentir não Eu tentava fingir Que eu não tô E seja o que Deus quiser Mas eu tô com uma certa peninha Vou aqui cortar Ó Cortei Primeira pontinha Já foi Gente Que peninha Mas hoje em dia Eu não fico mais com tanta pena Como eu ficava antes Ficou desigual aqui E agora eu vou Ajustar esse cabelo Pra não ficar tão desigual Vou até tirar as coisas Que tem debaixo Que tem as comidas Do meu gato aqui debaixo Não vai encher de cabelo Aqui deixa eu ver se tá Ó Ficou um pouquinho mastigado Vocês tão vendo Não sei Ó Ficou um pouquinho mastigado Então vou tentar deixar ele Mais retinho possível Pra não ficar tão mastigadinho assim Gente Pra ficar um cabelo bem bonitinho Porque eu não pretendo cortar Nem tão cedo de novo Agora vamos aqui pra parte de trás Que vai ser a parte mais difícil Viu De conseguir cortar Porque aqui é mais cabelo também Gente Tanto de cabelo Meu Deus do céu Gente Meu pai amado Mas ó Gente Tá muito seco Meu Deus do céu Meu pai amado Aqui tá Terrível Cabelo assim Muito ressecado Mesmo Tá necessitando desse corte Porque Deixar o cabelo Crescer E não cuidar dele Não deixar ele saudável É mesmo que nada E aqui ó Ficou uma pontinha meia torta Então vou tentar ajustar Essa pontinha Aqui atrás A gente vai ser assim O que Deus quiser Porque não vou ter muita noção Muito ruim Porque meu cabelo tá muito curto aqui E eu não consigo ver muito ele Então não sei como é que vai ser Ó Vou tentar aqui ajustar Vocês tão vendo que ficou uma pontinha bem desigual Então tô tentando ajustar Conforme eu tô vendo aqui Mas é muito difícil Mas é muito difícil De conseguir ajustar Viu Pronto Cortei A primeira camada Agora vou soltar aqui meu cabelo Pra gente ver como é que ficou Ai meu Deus Será que não tira o comprimento mesmo não? Ai meu Deus do céu Porque Olha Foi muito cabelo até Viu Olha aí ó Foi até bastante cabelo Aqui que eu tirei É Parece que o comprimento Não mudou mesmo não Tá do mesmo jeito Não mudou praticamente nada Atrás Vou virar aqui atrás Pra vocês verem Como é que ficou atrás Só que esse corte Assim O que eu não gostava De fazer esse corte Com o rabo de cavalo assim É que ele deixa o cabelo Em U Ou em U não Em V Ele deixa uma ponta E eu nunca gostei dessa ponta Por isso que eu sempre vinha fazendo Outro corte E é isso que eu vou fazer também Parece que deu umas camadas Vocês tão vendo? Deu umas camadinhas pra ele Realmente E aqui atrás Não sei como ficou Minha gente Mas eu vou dar Mais uma cortada nele Passei ele no meio E vou prender Tipo uma Maria Chiquinha Aqui o cabelo E vou prender aqui Com a liguinha Na pontinha também E aqui eu vou tirar Mais ou menos Esse comprimento aqui Que é a parte Que tá o meu Long bob Vou dar uma Gente eu acho que vai mudar Bastante o meu corte Não vai mais ficar Com aquela pontona Porque como eu quero Cortar essa parte aqui também Não tem como Eu tirar só essa parte aqui Da ponta E aqui atrás Ficar sem cortar Então eu vou tirar Até onde eu consiga Cortar essa pontinha Nem que seja um pouquinho De pontinha Mas vou pegar Pelo menos essa ponta aqui Então vai dar uma mudada Nesse corte Então eu acho Que tá igual Tive uma dificuldade Pra conseguir igualar Os lados Mas eu acho que agora tá O primeiro corte Ele não tira o comprimento Ele dá mais camada Pro cabelo Esse daqui Já vai de fato Tirar o comprimento Já vai dar uma mudada No tamanho do meu cabelo Então vou aqui ó Cortar Tô com uma certa peninha Agora eu tô com pena Gente Agora eu sei que agora Vai mudar Agora eu tô com pena Mas bora lá gente Bora lá Foi Tirei aqui A minha pontona E a pontinha pequenininha Vocês tão vendo Olha aí gente O tamanho Mas é isso E aqui agora Eu vou só Tentar igualar Como é que vai ficar Esse cabelo Gente É muito ruim Conseguir ver O cabelo assim pequeno Meu porquinho Ele corre Eu não consigo ver Não Gente foi mal Eu só falando E não tava com o microfone aqui Então não sei se o áudio ficou bom aí pra vocês Que eu esqueci de botar o microfone Que eu tava molhando meu cabelo Aí pra não molhar o microfone Eu tirei e esqueci Totalmente E aqui ó Tô tentando ajustar o corte Aqui Esse corte Ele já deixa o cabelo em U Ele já deixa a base em U E dá pra vocês verem Como que ficou Tirou o comprimento da frente E já deixou o comprimento mais atrás Ó O cabelo maior atrás E aqui ó Ficou mais curtinho Pedi pra minha mãe olhar atrás Pra ver se tava igual Se não tava nenhuma pontinha Ela disse que tava Vou virar aqui de costa Pra vocês verem ele assim Molhado Sem finalização Ver como é que ficou Que eu vou finalizar o meu cabelo ainda E a gente vai ver como é que vai ficar esse cabelo finalizado Ó A parte de trás Eu também dei uma olhadinha no espelho E vi que ele ficou um formato de U Né Que é o formato Que eu sempre gostei de usar o meu cabelo Só que O formato de U Eu gostaria de usar ele longo Né Eu tava preferindo ele curto Em long bob Mas pra mim ficaria mais fácil De ficar sempre cortando ele nessa base Assim em U Se ficou Olhando aqui Parece que não tirou tanto o comprimento não Né Que atrás eu continuo sentindo assim O mesmo comprimento Não mudou tanto Só mesmo A pegada Que deu assim Uma boa melhorada Gente Ó Passando assim a mão Ó Super mais macio De tá passando a mão no cabelo Ele não tava mais com essa maciez Sabe Tava muito difícil De tá passando a mão Sempre tava enganchando E aí Vocês aprovaram esse corte A camada Eu acho que ele ficou ainda Com camada Não sei como é que tá aqui Mas eu acho que ele ainda tá Com camadinha Tô estranhando Um pouquinho aqui Essa parte da frente Mas não é até que não foi muito não Né Não deu assim Uma grande diferença não Até que Tá bom Eu acho que Vou ver agora Finalizado E esse é o resultado Do meu cabelo seco Gente Meu povo Mostrei aqui pro pessoal Daqui de casa Minha mãe Minha namorada E ninguém tá achando Nada diferente Eu me olho no espelho Tô me achando super diferente Como é que pode Né gente Pô Dizer que não mudou Nada do meu visual Aqui Eu tô me achando Assim totalmente De visual novo A única diferença Assim Achei que o cabelo Ficou muito bonito As camadas Ficaram muito bem feitas Eu tava achando Que não ia ficar Tanta camadinha não Por conta do Do rabo de cavalo Ter amarrado aqui atrás Né E outro aqui na frente Eu pensei Não Acho que Aqui atrás Não vai ficar Com muita camada Aqui na frente É o que vai ficar Com bastante camada Mas não Ficou o cabelo Todo com camada Até aqui na parte de trás A gente tá vendo Que umas camadas Bastante camadinha Aqui também A gente vê Que ficou umas camadas Então Esse corte Butterfly Curt Hair Acho que é esse o nome Toda vida Eu esqueço como é o nome E a única coisa Que eu tô dando Uma estranhada É aqui na parte da frente Porque a ponta Do meu cabelo Tava mais ou menos Por aqui Eu acho que vocês Se lembram mais ou menos Onde é que tava A ponta do meu cabelo E como eu tirei A ponta dele E não tá mais um corte Long bob Eu tô dando uma estranhada Somente nisso Mas nada assim Também demais não Tô achando que ficou Muito bonito E bem cheio Gente Olha isso Deu até Mais volume Pro cabelo Deixou o cabelo Bem mais cheio As pontas dele Muito mais cheias Mesmo Olha isso Tava ficando Umas pontas Muito feias Umas pontas Muito espigadas E não tá mais Tá umas pontas Bem bonitinhas Olha isso Gente Olha essa ponta Aqui Olha que ponta Bem cuidada Olha que ponta Hidratada Meu povo Como é que eu deixei O cabelo Ficar com aquela Situação Com aquela ponta Horrível E olha isso Que coisa mais linda Que tá O cabelo Agora Eu não vou mais Deixar de cortar Meu cabelo Vou ficar sempre Fazendo um corte Nele Dessa vez Eu acabei cortando Um pouquinho mais Porque como eu passei Um ano sem cortar O cabelo As pontas Acabaram Ficando ruimzinha Mas agora Eu vou ver Se eu corto Um mês A cada Cinco Seis meses Mas o projeto Rapunzel Não acabou Tá O projeto Rapunzel Continua E aí Vocês tenham gostado Se gostaram Do vídeo de hoje Do meu novo Corte Do meu cabelo Super despojado Olha que corte Diferente Gente Uma nova garota Deixa aqui a curtida De vocês Se inscrevam no canal E ativem o sininho Para vocês receberem Notificação Quando chegar Vídeo novo Aqui Eu posto o vídeo Toda quarta Sexta-feira E deixa aqui Nos comentários O que vocês acharam Desse corte Do meu cabelinho Se realmente Deu uma diferença Ou não Deu nenhuma diferença Igual como Todo mundo Aqui de casa Diz Todo mundo Falou que Tá a mesma coisa Que nem parece Que eu cortei Então deixa aqui Nos comentários Que eu quero saber O que vocês acharam Beijos E até a próxima